A exposição Desafio Salvador Dali, que acontece no Museu de Arte Brasileira da FAAP, já recebeu mais de 80 mil visitantes. Devido ao grande sucesso, a exposição foi prorrogada até 1º de setembro, mostrando a vida e obra do multiartista espanhol Salvador Dali. Andressa Oliveira. A exposição Desafio Salvador Dali conta a história de um dos maiores artistas do século XX. Uma mostra com conteúdos inéditos trazidos diretamente da Espanha. Essa exposição é um projeto inédito, é a estreia mundial, é um novo modelo com base no Museu 4.0, de mostrar toda a vida e a obra do artista num único lugar. Coisa que seria impossível, porque ela tem as 100 obras mais icônicas de Salvador Dali, que é um dos maiores gênios do século XX da história da arte. Elas estão todas reproduzidas aqui com a perfeição, com a técnica que nunca foi utilizada. É um mergulho na vida dele. Aqui ela conta desde quando ele nasceu até quando ele faleceu, vai de 1904 a 1989, todas as décadas, as principais obras, o que ele fazia na época, o que acontecia no mundo. Além de poder apreciar inúmeros trabalhos de Salvador Dali, aqui o visitante também vai ser transportado para as obras do artista. Se misturar, interagir com os personagens dos sonhos de Salvador Dali. A exposição termina com uma imersão através da realidade virtual. E por fim, que é a cereja do bolo, que é a realidade virtual, que é um vídeo feito por três cineastas espanhóis, que mostram o mundo, as paisagens que influenciaram a vida de Dali, e um filme curado pela Montsiaguer, que é a maior especialista em Dali no mundo, onde ela fez esses desenhos com os personagens oníricos dos sonhos de Dali, de acordo com os diários dele. Então é uma reprodução fiel do que se passava na cabeça dele. Não conhecia quase nada e faz muito tempo que eu já tinha tirado o ingresso, quase que eu me esqueço dela, mas olha, adorei. Muito linda. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.